E vocês enfrentavam muito o Pelé, né, cara? Vocês jogavam contra o Santos direto, né? É, o Santos jogava muito contra o Santos, principalmente no exterior, porque eram os dois times que... Pagavam muito pra vocês se enfrentarem lá fora? Ah, sim, sim. Porque era sempre assim, o Botafogo viajava e tinha um empresário que já era fixo do Botafogo, que era Cacildo Ozeias, era um mexicano. E o Santos tinha o Ratnoff, que era um argentino, e sempre excursionava, principalmente pela América do Sul, América do Norte, uma vez ou outra ia pra Europa. E aí, sempre quando nós estávamos num país e o Santos no outro, daqui a pouco eles lembravam, vamos botar os dois pra jogar junto. Aí os dois empresários lá discutiam lá os valores e aí botavam pra jogar. Então, é o seguinte, a geração do Garrincha, Didi, Quarentinha, e Amarildo Zagallo, essa geração perdeu mais pro Santos. A nossa geração, né, Manga, Moreira, Moreira, você até falou o Paulistinha aí, o Paulistinha era um jogador que jogava em todas as posições da defesa e até no meio campo. E ele, todo jogo decisivo, ele entrava, porque alguém machucava. Dava sorte. Mas o titular era o Moreira. Então, Manga, Moreira, Zé Carlos, Leona, Valdezinha, Carlos Roberto e Gesso, Rogério Roberto, Jair Paulo César, fora os na reserva, que eram considerados também titulares, porque bons jogadores, tinha Ney, Ney Conceição, Afonso, Parada, enfim, vários jogadores bons. Ferrete chega pra 68. Ferrete, é, depois. Ferrete ainda chegou em 68, é. Enfim, e aí nós, nessa geração, ganhou mais do Santos. Vocês ganharam mais do Santos do que perderam. A gente ganhou mais do Santos, é. Tanto é que, pô, teve uma vez lá em Caracas, o Botafogo ganhou do... Teve um jogo, arrumaram um jogo pra ir pra lá, pra... O Santos veio, eu acho, não sei se argentino ou da Colômbia, e foi lá pra Caracas pra jogar com o Botafogo. O Botafogo ganhou. Aí o Pelé, conformado, pediu o revanche. O Botafogo ganhou outra vez. E era sempre assim. Você vê o retrospecto aí, vê. Eles ganharam mais com a geração do... Mas depois, nós ganhamos muito mais. E era um campeonato à parte? Enfrentar o Santos era diferente nessa época? Sempre foi, sempre foi. E aí E aí E aí E aí E aí E aí